Boletim Pascom Olá, sou Zé Camorim e esse é o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Igreja no Mundo Papa Francisco manda recado à Europa, dizendo que é preciso abrir o coração aos refugiados. O Papa Francisco reiterou a necessidade de um compromisso concreto e geral para enfrentar o fenômeno migratório, especialmente na área do Mar Mediterrâneo, que mais uma vez testemunhou uma nova tragédia no silêncio geral. Em uma semana, mais de 160 refugiados perderam a vida na faixa de mar entre a Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. O pontífice fez um novo e sentido apelo a toda a comunidade internacional. Durante a minha viagem a Chipre e Grécia, pude tocar com a mão, mais uma vez, a humanidade ferida dos refugiados e imigrantes. Também constatei como apenas alguns países europeus estão suportando a maioria das consequências do fenômeno migratório na área mediterrânea, quando na realidade exige uma responsabilidade partilhada, da qual nenhum país se pode isentar. O Papa recordou então como, graças à generosa abertura das autoridades italianas, pôde trazer a Roma um grupo de pessoas que conheceu durante a sua última viagem. Hoje alguns deles estão aqui entre nós. Sejam bem-vindos. Trataremos deles como igreja nos próximos meses. É um pequeno sinal que espero que sirva de estímulo para outros países europeus para que permitam às realidades eclesiais locais de se encarregar de outros irmãos e irmãs que precisam urgentemente de serem recolocados. Outra necessidade salientada pelo Papa Francisco é, após a acolhida, a da integração dos migrantes. Há muitas igrejas locais, congregações religiosas e organizações católicas que estão prontas para acolhê-los e acompanhá-los na direção de uma integração flutuosa. Serve somente abrir uma porta, a porta do coração. Diocese de Petrópolis Em Teresópolis, a Pastoral da Caridade da Paróquia São Judas Tadeu fez a última entrega de cestas básicas de 2021 para as famílias assistidas. Graças à generosidade dos doadores, além das cestas de alimentos, foram entregues também cestas de Natal. Seguindo o Boletim Pascoal, informações agora com a Natália Brandão. A Paróquia Santa Teresa d'Ávila, em Teresópolis, encerrou na noite do dia 27 de dezembro as comemorações pelos 80 anos de sua criação, com a Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Gregório Paixão, OSB, e com a presença de diversos sacerdotes, religiosos e comunidade paroquiana. O encerramento do jubileu aconteceu com a Missa de Dedicação da Igreja, bênção do altar central com óleo e incenso. Ok, Natália. E a Capela de Nossa Senhora Aparecida, em Prata dos Aredes, recebeu o recém-ordenado Padre Tony, que celebrou a Santa Missa de Natal. Chegando agora, informações com Rogério Tosta. Depois do período grave da pandemia causada pela Covid-19, a pastoral de rua Padre Quinha, na cidade de Petrópolis, com o apoio do vigário da caridade, Padre Rafael Soares, celebrou o Natal dos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua, com missa celebrada pelo Bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, e contou, inclusive, com a presença surpresa do Papai Noel. Para Ingrid Freitas, uma das coordenadoras da pastoral, foi o encontro da família, reunindo os agentes, colaboradores e principalmente os irmãos e irmãs que vivem na rua. Em sua homilia, Dom Gregório frisou que Deus quer a felicidade da humanidade. Deus nos quer felizes, Deus nos quer realizados, Deus nos quer irmãos e deseja que cada um de nós encontre o que há de melhor em nossa vida. Ao mesmo tempo, ele deseja que essa felicidade seja partilhada por todos com nossos irmãos e nossas irmãs. O Bispo Diocesano fez um questionamento de onde vem o bem, afirmando que todo bem vem de Deus e que o mal vem de nossas escolhas. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte, de onde vem o bem? Todo bem vem de Deus e isso é inegável. E de onde vem o mal? O mal vem de nossas escolhas, ouvindo a voz daquele que tudo quer perturbar e quer que vivamos a mesma infelicidade eterna que ele vive. Após a missa, durante a ceia de Natal, os irmãos e irmãs que vivem em situação de rua foram surpreendidos com a presença de Papai Noel, que conversou com eles e distribuiu presentes para as crianças. Daniela Cândido, esposa de Marco Aurélio e Papai Noel, contou que ficaram sabendo do evento e decidiram participar, levando a alegria do Noel. Ainda, segundo ela, seu esposo faz isso há muito tempo e visita orfanatos e asilos da cidade de Petrópolis, levando a alegria do bom velhinho. Ok, Rogério, obrigado. E a paróquia de Santo Antônio, no Alto, em Teresópolis, tradicionalmente oferece marmitas de almoço a moradores de rua e aos necessitados. E no último dia 22, estes assistidos foram recebidos para festejar o Natal com almoço, roupas, banho e panetones, além de oração, acolhimento e muita partilha. E a paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, no interior de Teresópolis, celebrou no dia 26 a solenidade da Sagrada Família, intensificando a oração por todas as famílias da comunidade. Teve a Santa Missa de Natal no último dia 25 no Monte São Miguel, no interior de Teresópolis, onde as comunidades de Bom Sucesso e região festejaram o nascimento do Menino Deus. E seguindo o Boletim Pascão, Rogério Tosta de volta com mais uma informação. No dia 1º de janeiro, o bispo diocesano Dom Gregório Paixão celebra a missa na solenidade da Mãe de Deus. na Catedral São Pedro de Alcântara, às 11h30 da manhã. A missa será transmitida pelo canal do YouTube da Pasconda Catedral de Petrópolis e também pela página no Facebook. Muito bem. E de volta às atividades paroquiais, Padre Jone presidiu a Santa Missa de Natal na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Venda Nova, no interior de Teresópolis. E a comunidade de Santo Expedito e Prates acolheu o Padre Jone no último dia 24, também na Missa de Natal. E agora, os horários das Missas de Ano Novo. Quem conta pra gente é Natália Brandão. Paróquia São José do Estadeu, em Agriões, dia 31, às 8 da noite, na Matriz. Dia 1º, às 8h30 da manhã, na Capela São José Operário, no Corta-Vento, às 10h30 da manhã e às 6h da tarde, na Matriz. Paróquia de São Pedro, dia 31, às 9h da noite, na Matriz e na Capela de Nossa Senhora do Rosário. Dia 1º, às 10h da manhã e às 7h da noite, na Matriz. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Barra. Dia 31, às 6h da tarde e às 8h da noite, na Matriz. 6h da tarde, no Sítio Assunção. E 8h da noite, no Caleme. Dia 1º, 5h no Parque Impuí. 7h da noite, na Granja Florestal. 10h30 da manhã e às 6h30 da tarde, na Matriz. Santo Antônio, no Alto. Dia 31, às 8h da noite, na Matriz. Dia 1º, 11h e 6h da tarde, na Matriz. Paróquia São Cristóvão, na Fonte Santa. Dia 31, às 8h da Matriz. Dia 1º, 10h da manhã, em Canoas. 10h da manhã, em Albuquerque. Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Bom Sucesso. Dia 31, às 7h30 da noite, no Monte São Miguel, em Santa Rosa. Dia 1º, 10h da manhã, em Motas. 6h da tarde, em Vieira. 7h30 da noite, na Matriz. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Venda Nova. Dia 31, às 5h da tarde, em Santo Amaro. 6h30 da tarde, no Vale Alpino. 6h30 da tarde, nos Prates. 8h da noite, em Sebastiana. E 8h da noite, na Matriz. Dia 1º, 9h, em Vargem Grande. 10h da manhã, na Matriz. 11h da manhã, em Corrego das Pedras. 7h da noite, no Inbiú. E 7h da noite, na Matriz. Paróquia Santa Teresa da Ávila, na Várzea. Dia 31, às 8h da noite, na Matriz. 7h30 da Capela São João Batista, na Tijuca. 7h30 da Capela São Francisco de Assis, no Vale do Paraíso. Dia 1º, 8h da manhã. E 6h30 da tarde, na Matriz. 9h da manhã, na Capela do Divino Espírito Santo, no Morro dos Pinheiros. E 10h, na Vila Muqui. Paróquia São José e São Charbel, em Pesseguiros. Dia 31, às 8h, na Matriz. E 8h da noite, em Água Quente. Dia 1º, 9h da manhã, em Cruzeiro. 11h da manhã, em Água Quente. 6h da tarde, em Serra do Capim. E 8h da noite, em Andradas. Santa Rita de Caça, meu dom. Dia 31, às 8h, na Matriz. Dia 1º, 10h, na Matriz. Ok, Natália. Obrigado. Igreja no Brasil. Continuam abertas as inscrições para o Simpósio de Formação Ecumênica e Interreligiosa, que vai acontecer nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022. Com o tema Educar para o Ecumenismo e a Sinodalidade para uma Religião Humanizadora, a formação, que será online, vai refletir dois temas importantíssimos de formação vividos pela Igreja no Brasil. O caminho da sinodalidade e da educação. Para se inscrever, basta enviar o nome completo e a cidade onde vive para o e-mail da comissão ecumenismo.cnbb.org.br As inscrições são gratuitas. A programação completa, com o nome dos conferencistas, você confere no cnbb.org.br Esse foi o Boletim Pascom, uma realização da Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis, Decanato Santa Tereza. Você ouviu o Boletim Pascom.